Fala Jurássicos, bem vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje estamos continuando aqui a nossa mega épica série pelo Half-Life 2 Jurássicos e sim Half-Life o cara já começou com esse bicho chato nem consegui fazer minha introdução seu maldito vai sair daqui seu maldito nem com o de novo cá deixa eu vim aqui que tem um bagulho tirando lá um camaradinha não muito feliz você tem que aprender a tirar depois vocês vão falar comigo era para cair e sair dois daqui não era acho que era cara mas não desceu dois dali beleza não tem problema eu não vou achar ruim senão descedor dali deixa eu pegar aqui o nosso pé de cabra bom jurássicos continuando aqui o Half-Life que o carinha não deixou eu falar tem mais pois que bichinho chato sai daqui sai daqui sai daqui ainda bem que no começo tem esse bichinho eletrônico depois de bichinho começa a ficar muito feio deixa eu acender aqui né jurássicos tudo no escuro aqui né deixa eu vim aqui aqui aquele esqueminha tá jurado se ataca ali o carinha vai sugar a gente vem aqui pega rapidamente e sai daqui bem rapidinho aqui não tem nada aqui embaixo então vamos subir opa deixa eu pular se pular não acontece opa peguei aqui um negócio de energia sem saber deixa eu vim pra cá deixa eu vim pra cá deixa eu vim pra cá opa mais vidinhas aqui e munição já estamos cheio de munição já a gente poderia ter gastado até um pouquinho mais de munição mas a gente como é que eu falei para vocês aquela vez nós gostamos bastante de economizar bom a partir daqui jurássicos o negócio vai começar a ficar mais sério porque além dos dos soldados ali que a gente está enfrentando nós vamos ter aqueles bichos que a gente já viu uma vez eles aquele bicho lá que o professor tem lá que é aquele aquele bichinho lá que sem dente que vocês viram no começo e nós também vamos ter os bichinhos que invadiram que invadiram não que possuíram os outros camaradinhos aqui ele já dá uma introduçãozinha pra nossa com esse carinha matando ali deixa eu ajudar ele aqui opa ô cara beleza enquanto vai falando com a gente aqui a gente vai ver se tem munição pra nós vidinha tá tudo certo é eu preciso viver cara te vira eu sou o dr freeman é eu preciso ir camarada tá bom vou deixar tu aí bom aqui é o seguinte já essa parte sólida nós podemos pisar na parte líquida não vocês vão perceber que além do ruído da chuva que eu tô escondido esses carinha aqui também não são difíceis tá jurássicos eles ficam mais enchendo o saco do que realmente matando a gente só aqui ó ele se joga assim então isso aí pode acontecer tá vivo ou tá morto tá morto parece um pedaço de frango né cara esses aí tezinha aqui né ó esse aqui é o que vai acontecer ó daquele camaradinha ali que vai possuir então eles vão na cabeça do camaradinha ali e fica sugando ali o cérebro do cara vou botar uma tarja preta aquilo ali é muito proibido para menores o que ele tá fazendo o cara foi lá em cima cara nossa tchau 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 ainda bem que eles são meio burros tá jurássicos então olé passou direto olé aqui muito bem eu quero fazer um game bem bonito tá jurássicos por isso que eu tô andando a volta né saindo dali vai ataca esse negócio aí taca taca isso bicho bobo calma 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 o ideal é tirar na cabeça para o bichinho morrer junto tá jurássicos ó senão o bichinho fica vivo aí ele vem pra cima tá então o ideal é tirar na cabeça que daí já mata ali o et que foi possuído ali e o bichinho feio tem um camaradinha ali atrás nem nasceu coitado esse choquezinho aqui ele também dá choque lá no nosso isso aí legal e tá deixando a gente nascer morreu ali o bichinho morreu aqui é nós deu uma volta mas o bicho estourou ali vocês viram né e aí só deixa eu pegar as munições aqui que é muito importante nossa cara aqui não tem problema tá jurássicos que eles vão se eles trocar aqui eles vão morrer tá então ó eles chegam aqui eles vão longe então esse aqui é mais tipo uma proteção pra gente eu sei que tem um bicho aqui escondido cara deixa eu passar correndo aqui isso tem um bicho aqui escondido morreu o bichinho morreu morreu tá boiando se boiou é que morreu eu não vou voltar pra matar bichinho porque até nós vamos perder 300 mil anos aqui matando os bichinho maldito deixa eu chegar aqui na nossa outra aliada oi tudo bom vocês podem perceber também que eles são tudo gêmeos da mesma mãe porque eles são tudo parecido da jurássicos então a maioria deles são tudo de carinha igual tem que pra estação 7 agora e o ponto muito legal desse jogo cara é que a gente tem algumas armas só que o bagulho da mulher lá fora a gente tem algumas armas e tem os veículos muito legais cara pra gente pilotar pensa nesse veículo aqui a gente vai ter mais alguns veículos também pra pilotar jurássicos e essa parte é muito legal dá meio que uma cria meio uma falsa liberdade assim no mundo tá lógico que se vocês perceberem ó nós temos somente um caminho a seguir não dá pra fazer outro caminho aqui mas cara como o espaço é meio grande tu cria uma falsa liberdade assim como se fosse um mundo aberto apesar de não ser de ser linear né ui eu não quero cair vou deixar aqui meu meu eu esqueci o nome desse ai ali tem um camaradinho aqui depois eu mostro pra vocês ele ali deixa eu levantar aqui a nossa grade não precisa ter problema com ele ali atrás da gente tá jurássicos porque ele é bem burrinho ali então ele não vai vir atrás da gente ó vocês tão vendo ali é só pra dar o sustinho básico na gente pronto morreu anta querida tchau pra te querida deixa eu pegar aqui a munição recuperei a munição que eu gastei nele deixa eu voltar a subir ai deixa eu vim pra cá deixa eu vim pra cá ai agora a gente consegue passar e cara isso aqui é muito massa primeira vez que eu joguei nossa cara que legal e a gente vai destruindo o negócio pela frente então se tu encontrar bicho tu vai passar por cima do bicho se tu encontrar as caixinhas dos itens tu passa por cima tu pega o item também isso é muito legal cara vamos dar um mega pulão aqui opa baita pulão vamos destruindo tudo ai 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 vamos quebrar isso aqui vocês querem ver o que tem nessa casa aqui jurássicos eu vou mostrar pra vocês o que tem nessa casa aqui essa casa aqui cara é meio aleatório tá jurássicos vim nessa casa aqui e não vim não vai influenciar em absolutamente nada tá não muda nada aqui é só pra pegar o item que tem ali naquela caixa ali fora isso não tem nada pra fazer aqui vai ter outras casas também que a gente consegue pegar itens que não vão ter nada pra fazer ali oi burro pronto xe burro xe burro ó até por aqui não tem nada cara então tem que subir aqui fazer o esqueminha aqui já vou me abaixar deixa eu vim pra cá deixa eu aqui esse aqui eu acho que vai cair um bichinho em cima de nós assim alguma coisa cara se eu não me engano a menina tá falando pelo rádio ali a gente não vai dar ouvido a ela aham putz nossa cara caiu já morreu ó aqui é o seguinte jurássicos tá vendo aquela caixa ali cara que eu me lembro esse helicóptero não vem atrás da gente cara pronto vamos soltar o negócio vai cair beleza a gente já pode dar um meio corte de caminho aqui pra pegar alguns itens cara que eu saiba o helicóptero não vem atrás da gente agora cara eu não tô lembrando disso deixa eu pegar aqui uma vidinha básica vamos fazer a volta aqui jurássicos e continuar a nossa mega jornada tem um camaradinha aqui eu acho não não é que tem camaradinha falando com a gente deixa eu continuar seguindo aqui a gente tem uma mega rampa nossa é o salto cara tu dá alto o salto aí e o detalhezinho interessante jurássicos aqui ó aqui ó aqui nós temos um negocinho pra gente fazer isso tem alguém falando comigo aqui acho que aqui em cima aqui em algum lugar alguém tá falando comigo aí jurássicos depois a gente vai ver esse cara aí deixa eu subir maldito deixa eu subir vim pra cá pegar a pistolinha aqui pode ser pistolinha aqui se bem que aqui não tem nada pra gente fazer tá a gente não vai precisar matar ninguém aqui então aqui a ideia é bem simples jurássicos deixa eu pegar esse barril tacar pra lá pegar esse barril tacar pra lá o que que eu tenho que fazer aqui vocês já devem ter uma noção do que eu tenho que fazer aqui temos que fazer uma rampa pra poder saltar lá pro outro lado então a ideia é bem fácil bem simples né tá meio na mente essa ideia nós temos que botar os os barris ali embaixo pô dois só que legal dai dai maldito cadê o outro? dai dai maldito duas coisas lindas então nós temos que botar os barris ali embaixo jurássicos bem tranquilinha essa parte então vamos fazer isso aqui tem os puzzles que é muito legal cara esse quebra-cabeça do Half-Life é muito massa eu gosto bastante aqui vamos soltar um barrilzinho básico ali vamos pegar outro a primeira vez que eu consegui rodar esse jogo no gráfico no máximo jurássicos nossa cara pensa na felicidade pensa olhando esse gráfico aqui pela primeira vez jurássicos lá enquanto quando esse jogo saiu cara ele foi considerado o melhor jogo do ano tinha o melhor gráfico cara melhor tudo assim o jogo melhor história tudo ó agora tá nossa rampinha ali então nós podemos soltar cara eu nossa cara é o melhor jogo no mundo isso aqui ainda eu particularmente gosto bastante porque tem sempre aquela nostalgia né pô primeiro jogo que eu consegui botar com gráfico tudo 100% sabe? o primeiro jogo que tu rodou meu meu o gráfico tudo lá em cima então nossa deixa eu dar um salto aqui mais um sol salto aqui solto né mais um salto aqui ah vai vir um uma navezinha base e essa nossa esse nosso transporte aqui jurássicos o detalhezinho interessante dele é que ele nunca cai de cabeça pra baixo tá sempre cai de cabeça virado pra cima pro lugar certo eu atropelei a galera ali agora deixa eu dar um pulão básico aqui mais um pulãozinho básico aqui isso até vocês deixarem eu já tô longe galera infelizmente é isso que eu tenho pra dizer pra vocês vamos vir aqui na nossa rampa gigantesca que tem aqui cara eu queria ah derrubar tudo beleza aqui vamos vir pra cá os camaradinha vão atirar coisinha básica a gente vai perder um rodou os tracinhos de vida jurássicos não aqui esse bichinho ele pega a gente tá então toma cuidado pra não acertar aquele bichinho que ele vai levantar a gente e tirar a gente desse do nosso transporte aqui então é importante deixar aquele bichinho que tem aquela língua que fica pra baixo assim não pegar a gente deixa eu continuar pra cá vamos seguindo tranquilamente o caminho é reto não tem não tem o que se preocupar aqui é só seguir mas eu vou ficando por aqui jurássicos se gostou se não gostou né se gostou não esquece daquele joinha daquele favorito pra ajudar na divulgação que isso ajuda bastante e dúvidas críticas sugestões deixe uns comentários aí embaixo no vídeo jurássicos isso ajuda bastante 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 pra gente continuar trazendo conteúdo legal aqui pro canal eu vou ficando por aqui jurássicos até o nosso próximo vídeo valeu jurássicos até mais